Você é um manhã de todo o meu Você que cedo entardeceu Você de quem a vida eu sou E sei, mas eu serei Você é um beijo bom de sal Você de cada tarde pra virar Sorrindo de manhã Você é um riso lindo à luz Você é a paz de céu azul Você é sereno bem de um amor em mim Você é tristeza que eu criei Sonhei você pra mim Vem mais pra mim Vem só Vem só Você é um manhã de todo o meu Você que cedo entardeceu Você de quem a vida eu sou E sei, você é um beijo bom de sal Você de cada tarde vai Você é um beijo bom de sal 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 Você é um beijo bom de sal